Olá pessoal, eu sou a professora Maggie Bello, trabalho já há 30 anos como professora de inglês e dou aulas em cursos preparatórios de vestibular e para concursos em escola militar. Então hoje o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui a correção comentada da prova do ITA desse ano. Analisando a prova, enquanto eu resolvi a prova para poder fazer essa correção comentada com vocês, eu pude perceber que o primeiro texto ele trouxe um assunto bastante atual, cotidiano, que está em modo hoje em dia, que é a questão do menos é mais, do minimalismo, com um vocabulário bastante acessível, bastante uso de adjetivos, e uma leitura um pouco mais leve e um pouco mais fácil de ser compreendida, porque é um vocabulário mais do nosso dia a dia. Já o segundo texto, que se refere às questões de 7 a 12, eu achei um texto bastante difícil, é um texto que traz um pouco um vocabulário assim da área de finanças, as estruturas usadas na confecção desse texto foram estruturas gramaticais um pouco mais complexas do que as utilizadas no primeiro texto, assim como também o vocabulário usado, e eu confesso até para vocês que a questão 8 foi uma questão que eu tive um pouco mais de trabalho para resolver, porque eu fiquei bastante em dúvida aí, em questão... A alternativa correta, que depois a gente vai ver, para mim está bem óbvio, mas tem uma outra alternativa também que de repente me levantou uma certa dúvida, mas depois eu comento isso com vocês. Por outro lado, embora ela tenha vindo aí com uma carga bastante difícil de vocabulário e tudo, nós tivemos metade do texto trazendo questões gramaticais, que foram as questões 10, 11 e 12. Então, teve um equilíbrio aí, porque a 7, a 8 e a 9 eram questões de pura interpretação, e a 10, 11 e 12 eram questões de gramática. Já a tirinha, achei bastante engraçada e trouxe um vocabulário um pouco mais simples também, para ajudar um pouco o aluno. Não vi nenhum problema de ambiguidade ou de dúvida, talvez, nas questões que se referem à tirinha. Depois, analisando aí as questões de 16 a 20, ele trouxe um texto da área acadêmica, que fala aí sobre as funções cerebrais e dos estudos que estão sendo feitos aí a respeito, e chamando o pessoal para participar da pesquisa. Nós vamos falar um pouquinho mais desse texto na hora da correção. Também não achei um texto muito difícil, achei um texto intermediário, com questões também de gramática. Ele trouxe aí para a gente, na verdade, duas questões de gramática, a questão de 6 e a questão 20, mas a parte de interpretação também não foi muito difícil, não. Achei uma prova, assim, bastante coerente, uma prova bastante equilibrada, uma prova bastante trabalhosa, confesso, como o ITA sempre traz, porque é uma instituição que exige muito dos alunos. Eu sou aqui de São José dos Campos e eu trabalho com o pessoal do ITA já há 15 anos, eu faço muita revisão e muita tradução de artigos científicos para o pessoal, não só da engenharia e graduação, mas também para o pessoal do mestrado e doutorado, e está bem adequado aí ao que a instituição espera dos seus alunos. Falando também mais um pouquinho da prova, como eu já disse, foram 12 questões de interpretação de texto e 8 questões de gramática, e o que foi cobrado aí foi, na questão 4, a utilização dos comparativos, as questões 5 e 20 foi a utilização de referentes, a questão 6, verbos modais, a questão 10 foi uma questão de vocabulário, foi lexical, e as questões 11, 12 e 16 foram cobrados os conectivos, que são as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, que são os elementos que fazem aí a ligação dos enunciados. Então, vamos começar agora a correção da prova em si. Bom, aqui nós temos o primeiro texto, como eu havia comentado com vocês, um texto um pouco mais simples, com o vocabulário um pouco mais acessível, a gente percebe aí muito o uso de adjetivos, de adverbios, ele está descrevendo aqui uma situação pela qual ele passou de mudança, não só mudança de casa, mas mudança de atitude também em relação à vida dele, a forma como ele enxergava as coisas, trazendo pra gente essa questão aí do menos é mais, né? Então, vamos direto ali para a nossa questão número 1, e ele diz assim, de acordo com o texto, então ele quer saber aí, de acordo com as informações que nos foram dadas, qual dessas alternativas é a alternativa correta, né? Então, olha só, analisando a alternativa A, ela diz que ele já foi casado, mas está solteiro no momento. Lá na linha 1 do texto, se você tem aí em mãos, né, a sua prova, ele diz assim, let me tell you a bit about myself, I'm 35 years old, male, single, never been married. Então, aqui, ele diz que ele é solteiro, sim, mas, never been married, ele até, nessa linguagem um pouco mais informal, ele omitiu aí o auxiliar have, né, para dizer que I have never been married, para citar que ele nunca foi casado. Então, essa alternativa já foi descartada. Aí, continuando, ele diz, I work as an editor at a publishing company. Então, ali, ele diz na D, editor, e na publicity agency, não é, é uma publishing company. Então, não é uma agência de publicidade, é uma empresa de publicações, ele é editor, né? Depois, ele diz assim, I recently moved from the Nakameguro neighborhood in Tokyo, where I lived for a decade, to a neighborhood called Hudomai, in a different part of town. Então, na verdade, nós temos aqui, a informação, de que ele recentemente se mudou, de Nakameguro, do bairro de Nakameguro, em Tóquio, aí ele diz ali, ele abre ali, uma explicação, né, onde morei por uma década, para um bairro chamado Hudomai, numa parte diferente da cidade. Então, a alternativa correta aí, é a alternativa B. Como ele mesmo fala, ele não mudou-se de Tóquio, ele saiu só de um bairro e foi para outro, e aqui mais embaixo, ele diz, the rent is cheaper, but the move pretty much wiped out my savings. Então, ele cita que, o aluguel nessa região é mais barato, mas a mudança, acabou com as economias dele, ele não diz que ele se mudou, porque ele precisava quitar a dívida. Antes da mudança, ele acumulava bens materiais, por quê? Se a gente correr o texto, né, lá na linha 13, ele diz, we think that the more we have, the happier we will be. Então, o que que acontece? Ele afirma que nós, pensamos que quanto mais nós temos, mais felizes seremos. Então, aí, né, ele também diz, you convince yourself, na linha 15, that you need to make a lot of money, so you don't miss out on success. Então, ele está dizendo aí, né, que essa sensação de sucesso, de felicidade, e autoestima, ela está ligada àquilo que você tem. Então, a minha alternativa correta, no caso aqui, é a alternativa D. Ele acreditava que as poses aumentariam a sua autoestima, e a sua felicidade. Na questão 3, a gente diz lá, né, sobre Fumil, é correto afirmar que, essa resposta, nós vamos encontrar, lá na linha 24, né, onde ele diz, o seguinte, ele fala assim, ó, I couldn't focus on anything, and I was always wasting time. Então, ele diz que ele não conseguia focar em nada, e que ele estava sempre desperdiçando tempo. Então, a correta aqui, no caso, vai ser a alternativa D. Muito bem. A questão 4, já é uma questão gramatical, né, não é uma questão de interpretação de texto. Então, ele diz assim, todas as frases abaixo, usam a forma comparativa do adjetivo. Então, e qual aqui não é, né, uma forma comparativa? Nós temos lá a alternativa A, The rent is cheaper. Cheaper é o comparativo do adjetivo cheap. Na alternativa B, que é a alternativa correta, ele diz assim, You reduce your possessions to the least possible. O list aqui, the least, é a forma de superlativo, né, não é o comparativo. O contrário de list is the most. Então, essa é a alternativa correta. Na alternativa T, a gente tem aí, o que a gente chama em inglês, de comparativo parallel, que é quando eu uso duas comparações, né, The more we have, the happier we will be. Quanto mais temos, mais felizes seremos. Então, eu tenho aí sim, o comparativo. I feel more content now, than I ever did in the past. Então, aqui também, o more content, é o comparativo. But, by having fewer things around, fewer, também vai ser aí, o nosso comparativo, da palavrinha, less. Logo, a única alternativa, onde nós não temos, uma forma comparativa do adjetivo, vai ser a alternativa B. Aqui na questão 5, nós também temos mais uma questão, que envolve um conhecimento gramatical, né, e aí, a gente está trabalhando, essa parte de referentes. Referentes, é a gente identificar, no pronome pessoal, no pronome relativo, ou no pronome objeto, a que ele se refere, na oração anterior, ou na posterior, é quando a gente trabalha, aí, anáfora e catáfora, né, os elementos anafóricos, e catafóricos, em português. A gente vai fazer isso, com os nossos referentes, em inglês. Então, esse primeiro aí, né, ele diz assim, it has also led to a more fundamental shift. e ele diz que esse it, se refere a living with only the bare sensuals. Então, nesse caso aí, está correto, né. A alternativa 2, ele diz assim, which often made me miserable, na linha 24. E ele coloca na coluna 2, que ele se refere a other people who had more better things. A primeira coisa que a gente tem que pensar, é que esse which, ele é um pronome relativo. E ele se refere a coisas, né. O pronome relativo que a gente vai usar, quando nos referimos a pessoas, vai ser who. Então, de cara aí, ele não pode estar se referindo a other people. Ele deveria estar se referindo a alguma coisa. Então, lá na linha 24, né, se a gente voltar, é, aqui no texto, né, voltando só um pouquinho ali na linha 23, ele fala, ó, I was always comparing myself with other people. Who, tá vendo? Esse who, se refere a people. who had more or better things, which often made me miserable. Então, esse which, aí, né, tá se referindo, no caso, à situação em si, né, de se comparar a outras pessoas, que tinham coisas, mais coisas e coisas melhores do que ele. Então, o 2, não, não, não tá correto. A alternativa 3, ele diz, I would read them when I have a time. Então, lá na linha 30, bom, aqui ele tá dizendo primeiro na coluna 2, que esse them, se refere, my bookshelf. Bom, them, ele é um pronome objeto, que, que está no plural, né, se refere a they, então, a princípio, é, por ser plural em ambas as colunas, até poderia ser. mas, quando a gente volta lá no texto, né, na linha 30, a gente analisa lá, e ele diz assim, é, só que aí a gente tem que voltar um pouquinho mais, na verdade, né, porque, pra achar esse referente aí, a gente tem que ir lá na linha 28, onde ele diz, On a usual day, however, there were books, stacked everywhere. Então, ele diz assim, that I would read them, esse them, ele tá se referindo aí, aos books, né, aos livros, que ele tinha. Então, a 3 também não está correta. E aí, no 4, ele diz, which of course, I had never once, na linha 34, Então, quando a gente vai lá, ele diz lá, né, então vamos lá, even a fabulous antique camera, which of course, I had never once put a roll of film in. Então, aqui esse which, se refere, a camera, a fabulous antique camera. Então, na verdade, aqui, a minha alternativa, correta, vai ser, a alternativa, ser, né, onde os meus referentes, na coluna 1, estão de acordo com os meus referentes, na coluna 2. A questão sei, também traz aí, né, uma questão gramatical, e ele pede para nós analisarmos, o uso, dos verbos modais sublinhados, dentro do, do enunciado, né, dentro de cada situação. então, no número 1 aí, ele coloca, can living with less make you happier, então assim, ele está dizendo que o can aí, ele está, vai sendo usado para indicar uma possibilidade, sim, ele está sendo usado para indicar uma possibilidade. bom, no 2, we never know what tomorrow might bring, ele diz aí, que é para indicar um estado contrário à realidade, não, o might, aqui, ele também está sendo usado, com uma ideia de possibilidade, mas de possibilidade no futuro, né, nós sabemos que o will, ele é um verbo modal também, que ele vai ser usado, com ideia de futuro, e que o may e o might, eles vão ter esse, esse tom de possibilidade no futuro. Então, na 2 aí, é, essa utilização não está correta. bom, no número 3, nós temos aí, it may sound as if I'm exaggerating, para indicar uma probabilidade, sim, o may aí, nesse caso, está indicando uma possibilidade. e o número 4, I think you should try saying goodbye to some of your things, para dar um conselho. Sim, o should, normalmente é usado, quando nós queremos dar um conselho para alguém. Então, no caso aí, a minha alternativa correta, mais uma vez, vai ser a alternativa C. Então, vamos lá. bom, esse texto aqui, pessoal, é um texto que eu achei um pouco mais difícil, né, conforme eu comentei com vocês, ele trouxe, assim, é, um vocabulário, bastante, é, sofisticado, né, então, por exemplo, aqui, é, você tem lá, venture, você tem palavras como, entrepreneurs, você tem verbos como, stack out, shape, é, e outros, né, então, assim, eu achei um texto, é, por exemplo, aqui, né, important for bridging, então, são, são algumas, é, expressões, né, um vocabulário usado mais, assim, na questão, no dia a dia comercial, né, no financeiro, então, exigia do aluno aí, um conhecimento, é, lexical, um pouquinho mais sofisticado, né, então, vamos lá, na questão 7, de acordo com o texto, é correto afirmar que, bom, a alternativa A, o número de propostas feitas por mulheres, representavam um terço do total, de pedidos de investimento, não, é, na linha 11, ele diz que, na Suécia, é, por volta de um terço dos negócios, são, propriedade, são, é, pertencem, né, bom, na linha 11, bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, então, na questão 7, né, na alternativa A, ele diz, o número de propostas feitas por mulheres, representavam um terço do total, de pedidos de investimento, se a gente voltar no texto, lá na linha 11, ele diz assim, em Sweden, about one third of business, are owned and run by women, então, o que ele diz, com relação a esse um terço, é que, um terço dos negócios, pertencem, ou são, administrados por mulheres, né, não que as propostas feitas por mulheres, representavam um terço do total, então, a alternativa A, já pode ser aí, descartada, na alternativa B, ele diz assim, em virtude dos estereótipos de gênero, somente 16 candidatas receberam financiamento, não, ele não menciona o número de candidatas que receberam financiamento, então, essa alternativa também não está correta, na letra C, ele diz, as empreendedoras que foram aprovadas, receberam somente 53% do total que requereram, bom, se a gente voltar lá na linha 35, ele diz assim, women entrepreneurs were only awarded on average 25% of the applied for amount, então, ele diz aqui, na linha 35, que na verdade, elas receberam apenas 25% do valor que elas solicitaram, tá, alternativa D, os homens conseguiram mais do que o dobro de financiamento se comparar às mulheres, sim, essa é a nossa alternativa correta, onde é que está essa resposta? Vamos lá na linha 18, onde ele diz, né, que we observed, closed the room, face to face discussions, leading final funding decisions for 125 venture applications, of these, 99, 79% run from a entrepreneur, and 26, ou seja, 21%, one from female entrepreneurs, então, eles deram lá, de 125 empresas, né, das solicitações, 99 foram, para os investidores, para os empresários homens, que deu 79%, e 26 foram dadas para as empresárias mulheres, ou seja, 21%, então, os homens conseguiram mais do que o dobro, né, e na alternativa E, 52% dos requerentes do gênero masculino tiveram seus pedidos de financiamento aprovados, não, esse 52% é o valor, é a porcentagem em cima do que foi pedido, então, em cima do que eles fizeram de solicitação de crédito, eles receberam 52%, então, no caso aí da questão 7, a nossa alternativa D, é a alternativa correta, bom, na questão 8, né, eu fiquei pensando, pensando bastante nessa questão, e, e até cheguei a ficar com um pouco de dúvida, né, porque ele diz assim, de acordo com o texto, é correto afirmar que, na Suécia, as mulheres possuem cerca de um terço das empresas, e proporcionalmente conseguem financiamento, correspondente ao concedido a empreendedores do sexo masculino, não, isso não é verdade, a primeira parte, sim, as mulheres possuem cerca de um terço das empresas, sim, mas a segunda parte já não, não é proporcionalmente, tá, é, na alternativa B, foram observadas, pelo período de um ano, as reuniões decisórias, para a escolha, de quais empreendedores, receberiam investimentos de capital de risco, pelo governo, é, sueco, na verdade, no período de um ano, foram observadas reuniões, referentes a pedidos de 125 empresas, né, não quais as empresas receberiam, mas foram analisados os pedidos das empresas, na alternativa C, a análise do potencial de mercado, ou do produto, é primordial na tomada de decisão, sempre que há dúvidas em relação ao potencial do empreendedor, não, não tem nenhum lugar onde ele diz isso, é, o que ele diz é que as mulheres são vistas como, tendo menos potencial que os homens, a alternativa D, que é a correta, né, ele diz assim, tendo em vista, que os bancos, não podem assumir, determinados riscos, o aporte de capital, por parte do governo, desempenha um papel importante, no incentivo à inovação, e ao crescimento, então, isso aí, a gente encontra lá na linha 7, onde ele diz assim, Então, essa aí é a alternativa correta, mas aí, eu também fiquei um pouco bolada, aí com essa alternativa E, né, porque ele diz assim, a forma como os investidores, VT, descrevem os empreendedores, desempenha um papel muito claro, e questionável, na decisão de como os recursos financeiros, são distribuídos, bom, é, se você, colocar aí, como empreendedores, é, o geral, essa alternativa realmente, não está certa, mas ela causa uma certa, uma certa ambiguidade, porque quando você diz, é, empreendedores, se você, se você pensar em homens e mulheres, digamos assim, né, a forma como eles descrevem os homens e as mulheres, é, tem um papel muito claro e inquestionável, então, essa questão, aí, ela pegava a gente aí, pela palavra empreendedores, se ele tivesse, é, colocado aí, é, mulheres, por exemplo, aí, ela, ela estaria um pouco mais, mais clara, poderia, assim, ser uma das alternativas corretas, mas eu tive que pensar muito em por que essa alternativa, talvez não fosse a alternativa, também, uma alternativa correta, eu acho que, é, muita gente deve ter caído aí nessa pegadinha, e deve ter marcado, de repente, de repente, aí, a questão, é, a letra E nessa questão número 8, então, vamos lá, de acordo com as observações dos pesquisadores, para os investidores, VT, né, é, o excesso de entusiasmo, causa desconfiança em relação a controle emocional, no caso de mulheres, sim, né, infelizmente, como mulher, né, eu devo dizer isso para vocês, a gente sofre esse tipo de, é, preconceito, lá na linha, na linha 30, ele começa dizendo, Aqui ele diz que os homens, né, foram valorizados por serem, é, agressivos e arrogantes, enquanto, é, discutia-se, é, as questões, é, do temperamento emocional das mulheres, né, é, como sendo uma coisa ruim, então aí, essa alternativa A, é a alternativa correta. Bom, as outras alternativas aí, não fazem sentido, né, cautela é positiva, quando se trata de homens, porém, no caso de mulheres, significa medo de aí ficar, não é o caso, juventude é vista como um aspecto promissor, tanto para as mulheres, quanto para homens, não, o texto diz que, para os homens, é, ser jovem, significa que ele tem potencial, e para as mulheres, significa que ela é inexperiente, né, então, assim, não é muito justa, essa colocação. D, agressividade e arrogância, são consideradas características negativas, para ambos os gêneros, não, né, como eu já disse aí, no caso dos homens, é, valorizado, e experiência, conhecimento e competência, são características marcantes das mulheres, não, o texto fala exatamente o contrário, fala que é dos homens. bom, questão 10, marque a opção, que lista qualidades expostas no texto, que foram colocadas em dúvida, em relação às empreendedoras, então, aí no caso, era uma questão puramente lexical, você tinha que saber, né, o que significa cada palavra, e a gente volta, aí, lá na, lá na linha 22, onde ele diz, né, vamos voltar um pouquinho antes, na linha 21, ele diz assim, having qualities opposite to those considered important to be an entrepreneur, with VCs questioning their credibility, trustworthiness, experience and knowledge, então, aí, é a alternativa, e, lembrando que no texto, as palavras não estão nessa mesma ordem, né, porque conhecimento é knowledge, credibilidade, credibility, experiência, experience, e confiabilidade, trustworthiness, então, aí, ele troca a ordem das palavras, mas a resposta está lá na linha 22. A questão 11, era uma questão de conectivos, né, que traz aí o conhecimento do aluno, se ele sabe usar aí as conjunções coordenadas, subordinadas, da linha inglesa, então, a expressão sublinhada na primeira coluna, pode ser substituída pela expressão na segunda coluna, em todas as opções, exceto em, bom, no caso aí, pessoal, although, é sinônimo de even though, aside from, sim, é sinônimo de apart from, já conversely, que quer dizer do contrário, não é sinônimo de likewise, likewise significa da mesma forma, similarmente, então, essa é a alternativa correta, whereas, é sinônimo sim de while, e because, é sinônimo de considering that, então, nesse caso aí, a questão, a resposta da questão 11, é letra C, da mesma forma, aqui na questão número 12, ele está pedindo uma coisa parecida, né, então, ele diz, na sentença, men were characterized as having entrepreneurial potential while, the entrepreneurial potential for women was diminished, indica a expressão que pode substituir while, mantendo o significado e a correção gramatical, nesse caso aqui, é a palavrinha yet, tá, então, a alternativa A, nesse caso, é a minha alternativa correta, bom, vamos lá, a tirinha, essa tirinha foi muito bacana, muito engraçada, traz aí um tom irônico, dá um tom irônico, né, na historinha, da sogra falando do gênero, né, e ele traz pra gente aí o ever, né, em destaque, depois ele traz a palavrinha lazy, e depois ele traz aí o him, o ever e o anything, também em destaque, e vamos ver aí o que ele quer saber da gente, questão 13, a mãe de Helga pergunta, what did you ever see in that man, por quê? Então, essa pergunta, quando ela fala, what did you ever see in that man, é como se ela estivesse falando assim, o que diacho você vê nesse homem, a mãe tá indignada, a mãe, a mãe não, a mãe não, a mãe não entende como que a filha, é, pode estar casada com ele, né, então, por quê, né, aí ali, logo em seguida, você voltando aqui na tirinha, ela fala assim, oh, now, mother, ela fala, Helga, your husband is a lazy man, então esse lazy aqui, ele tá chamando a nossa atenção, né, por que que ela, se questiona, né, questiona a filha, por que o cara é um folgado, então a alternativa E, é a minha alternativa correta, ela observa que ele é um homem folgado, e questiona a filha aí, né, vamos lá, a 14, o fato de Helga usar a expressão, oh, now, mother, significa que ela, o quê, né, então, na verdade, se você passa um pouquinho ali a tirinha, né, ela diz assim, oh, now, mother, aí a mãe fala, Helga, your husband is a lazy man, ela diz, that's not true, mother, então, quando ela diz, that's not true, mother, ela ficou incomodada com o comentário da mãe, né, ela não gostou do comentário, então, ela diz, não é verdade, né, o que a senhora está dizendo, não é verdade, então, alternativa D, a ironia da mãe de Helga, ao afirmar, I can see that, reside no fato de que, né, porque daí, mais pra frente, ali na tirinha, o que ela fala, Helga works hard at his job, aí a mãe diz, maybe so, but at home everybody serves him, when he has ever done anything around here, então, a mãe diz, bom, talvez no trabalho, ele até trabalhe, mas em casa, todo mundo tem que servi-lo, né, e questiona a filha, né, quando que ele fez alguma coisa por aqui, e a filha diz, he was up all night, teaching tricks to Snert, he treats that dog like family, e aí a mãe diz, I can see that, né, aí tá a ironia, porque o que que acontece, a Helga diz, ah, que ele passou a noite inteira, ensinando truques pro cachorro, e que ele trata o cachorro feito a família, e a mãe sendo irônica, diz, ah, eu bem vejo, né, e aí tá ali o H dizendo, good boy Snert, now fetch me a pillow for my back, então, ele tá ensinando, na verdade, o cachorro, ele tá domesticando o cachorro, pra que o cachorro sirva, assim como os outros membros da família, então, quando a mãe diz, I can see that, ela, o que ela faz aí, ela contata que a H trata Snert, como se fosse um serviçal, que é a mesma forma, como ele trata, os outros membros da família, eu achei esse texto, assim, bastante tranquilo, né, não tinha muita dificuldade, um vocabulário, aí, bem simples, é, sem muito, sem muita dificuldade, então, vamos lá, estamos quase no fim, depois nós temos aí, as questões de 16 a 20, né, que se referem a esse texto aí, e a questão 16, que também é uma questão, é, que, que, que trabalha o conhecimento gramatical, bom, logo de cara aí, a minha alternativa correta, é a alternativa A, eu acho que eles foram bem bacanas, aí, quando eles colocaram a alternativa correta, logo de cara, porque evitava que você tivesse que ficar analisando aí, cada palavrinha, em cada lugarzinho, mas, assim, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de ver, pessoal, é que já de cara na alternativa B, teria que ser because of, né, já para começar, então, aí, você já, você já elimina a alternativa B, também, chamando a atenção do to ali, né, porque ele diz assim, philosophical and ethical issues are also welcome, deveria ser a welcome to, o to deveria estar no final, para que ele tivesse o sentido de também, né, é, na, na letra C, você tem lá o beyond, que é além de, que também não cabe aí dentro do contexto, muito menos o moreover, né, na questão D, esse over, também não faria sentido nenhum aí, de cara na, 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 na 3, e a additionally também não, assim como na, na, together with, e by way, também não, também não caberiam dentro do contexto, então, a alternativa A, é, foi bem bacana aí, porque assim, quem matou, já matou de cara, sem se preocupar muito com as outras questões, bom, o 17 pergunta, que tipo de texto é esse, né, então, esse texto, ele é uma chamada, para, é, publicação, o que ele está dizendo aí, né, ele está dando uma introdução do assunto, e está convidando as pessoas, a contribuírem, com o assunto, então, é uma chamada, para publicação, alternativa E, é a alternativa correta, a 18, ele diz assim, considere as seguintes informações, A, a melhoria ou aumento das funções cerebrais, pode ser obtida via estimulação, farmacológica, interface cérebro-máquina, implantes cerebrais, ou mesmo remoção de determinadas áreas do cérebro, então, aí, a alternativa 1 está correta, né, A2, atualmente, abordagens para a melhoria das funções cerebrais, envolvem exclusivamente funções sensoriais, cognitivas e motoras, não, porque quando a gente vai lá na linha 4, ele diz assim, as well as, for mood and emotions, então, esse as well as, é bem como, né, é humor e emoções, então, não é só, essas que ele cita aqui, e A3, o aumento das funções cerebrais, pode vir a ser no tratamento de doenças neurodegenerativas, pode vir a ser usado no tratamento de doenças neurodegenerativas, sim, então, a minha alternativa correta aqui, é a alternativa B, vamos lá, estamos quase acabando, a questão 19, com base no texto, é incorreto afirmar que estudos sobre a melhoria das funções cerebrais, devem ser os avanços que foram conquistados no campo da neurociência, isso aí está bem claro na linha 1, né, B, são realizados tanto na esfera computacional, quanto no domínio experimental, está bem claro isso lá na linha 4, C, são realizados por cientistas de diferentes áreas, na linha 9, ele diz isso, né, D, ainda não, ainda estão apenas no campo da ficção científica, não, essa alternativa é a correta, por quê? Porque lá na linha 1, ele começa o texto, o texto, né, justamente, dizendo o seguinte, ele diz assim, argumentation of brain function is no longer just a theme of science fiction, então esse no longer aqui, significa que não é mais apenas nessa área, né, então, esse detalhe aí faz com que a minha alternativa D, seja a alternativa correta, e a última questão aí de referente, ele pede, né, marque a opção que indica a que it se refere no seguinte excesso, it has become a matter of reality, então, quando a gente volta lá no texto, na linha 1 e linha 2, a gente tem que dar uma lida bem ali desde o início, né, ele fala, argumentation of brain function is no longer just a theme of science fiction, due to advances in neurosciences, it has become a matter of reality, então, o que que tornou-se realidade, it, esse it se refere a quê, na verdade, né, então, vamos lá, ele se refere ao assunto, né, argumentation of brain function, então, aí, a alternativa E, é a minha alternativa correta, bom, pessoal, terminamos aí, mais uma revisão comentada, de mais um vestibular, no início desse vídeo, vocês têm aí, o meu e-mail de contato, espero que vocês tenham curtido essa revisão, e qualquer coisa, pode me escrever, eu vou ter o maior prazer em responder vocês, quem gostou, coloca um like aí, se inscreve no nosso canal, pra estar recebendo aí, as nossas novidades, as nossas correções de prova, tá bom, é, eu tô fazendo essa correção hoje, dia 23 de dezembro, aproveito pra desejar a todos os inscritos do meu canal, e a todos vocês que, que assistirem esse vídeo, é um feliz natal, um ano novo repleto de, de bênçãos, de realizações, de coisas boas, né, e que vocês tenham tido bastante sorte aí, nesse vestibular, um grande abraço pra vocês, até a próxima!